Bom dia! E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Tia, eu quero muito que você saia pra eu conseguir os meus poderes de rosto. Não, eu não faço isso. Tia, é por causa da história que você saiu e aí, tipo, os professores podem fazer umas coisas que os alunos não podem, aí ele ficou mudando o nome de todo mundo. Ah, meu Deus! Eu abri a câmera dos outros, eu fechei a câmera dos outros. Não, a gente tem que dar uma foto de abrir a câmera. É, Jade! Eu quero poder, Tia, eu quero poder. É... Ô, Tia, ele não fechou a câmera dos outros, ele ofereceu pra fechar... Porque quando ele colocou pra mim, aí apareceu assim, o host ofereceu pra você abrir a câmera, aí eu apertei later, depois. Na verdade, na verdade significa, o host quer que você ligue a sua câmera, né? Ele propõe, assim... Ah, gente, esse já de... Não, mas na... Aqui você não vai poder fazer isso não, hein? Aqui a gente vai trabalhar, hein? Aqui, mas não pode trabalhar, trabalhar é clima, tia. Pra vocês entenderem, vamos estudar. Deixa eu falar um negocinho pra vocês. Bom dia, né? Pra quem tá chegando. Ó, é o seguinte. A tia já fechou a nota de vocês lá no Alunos Book, tá? Então, quem tem acesso... Quer dizer, vocês têm acesso, né? Tem a senha, né? Tem o login, tudo certinho. E já lançou tudo. A V1, A V2, A V3, A V4. Beleza? Pode estar por aí? Tá, será? Deixa eu olhar aqui. Coloca o nomezinho, hein, na presença, hein? Tia. Oi. É Jade? Não, Anitta. Bom dia, Anitta. E aí? Eu mandei direito, não mandei? Bom dia. Mandei direito, não mandei? Mandou direito o quê, Anitta? Ah, as atividades. Não, você lá no... No SAS, você não fez, não. Ai, meu Deus. Ô, tia, calma. Depois da tia, no final da aula, a tia vai fazer o seguinte. No final da aula, a tia vai falar quem, né? Quem deveu, ficou devendo a atividade do SAS para a tia. Ah, tia, você vai dar a chance de fazer tudo de novo? Não. Ô, tia, eu fiz tudo. Eu fiz os cinco, ó. Não, show, show. Mas tem um ou outro que o Nil fez. No finalzinho, a gente vai trocar uma ideia. Tia, eu fiz os cinco e eu errei de um ou dois. É, as notas, a maioria das notas lá no SAS, ó, vocês deram um show, hein? As notas ficam muito... Tia, de todas... Ó, eu fiz o máximo assim, eu juntei todas as questões como se fosse só uma prova. Aí eu contei. Tipo, aí deu um tanto de questões e eu errei só uma. É, você deu um show, a galera aqui deu um show. A maioria ficou com nota boa. Enfim, no finalzinho da aula, a tia ficou, que às vezes tá com dúvida, que não fez o trabalhinho, a atividade lá no SAS. E ó que a tia ficou aqui lembrando, jogava no grupo. Gente, até tal dia, gente, tá fechando. Se tiveram uma semana, por isso que a tia não vai abrir nota, tá? A tia já fechou tudo. Quem fez, fez. Eu mandei pra você. Ô, tia, como é que a gente faz pra ver a nota no alunos book? É, você vai lá em notas. Só vai ter certinho. Só que não vai ter somado. Porque ainda tem professor lançando, aí eles não abriram ainda, tipo assim, a soma final, a sua nota final. Mas já tem lá, por exemplo, igual a tia Rosa, que já lançou tudo, tem V1, a nota, V2, a V3, a V4. Aí você pega e soma. Só não tem a soma que ainda tem essa senhora. Tem essa senhora, entendeu? Oi? Ô, tia, qual era a V5? Não, a V5, eu acho que, porque não teve a prova do SAS. Seria isso, de repente, entendeu? A V5 não é nada. Vocês só tiveram até a V4. A V5 vai estar em branco mesmo, entendeu? Vamos lá, então. A tia vai começar aqui, hein? Então é o seguinte. Isso que a tia vai falar agora, vocês sabem que essa semana a gente acaba o primeiro semestre, né? Então nós estamos fechando as notas, a tia já fechou a nota e tudo mais. Seu primeiro semestre vocês vão ter férias, uhul, né? Acordar meio-dia, né? É, só que a gente vai ter só uma semana de férias. Não, a gente vai ter um dia não. Não sei se a gente não pode. Melhor do que nada. Não reclamam, não. Tia, a média do... A média do primeiro semestre é quanto mesmo? 24 pontos. Se você tirou 24 pontos ou mais, você tá com nota azul. Tá bom. Se tirou a menos... Eu tirei acima de 70. 70%? 12 notas prontas. Show de bola. Bem, então, semana que vem a tia vai começar a matéria. E essa matéria vai ser pro segundo semestre. Então a gente para, semana que vem a gente tem férias. Aí na outra, a tia não vai passar a dever hoje pra vocês. Vai deixar vocês ficarem bem tranquilos, sem nada. Certo? O capítulo que a tia tá é no capítulo 7, no livro de você. Só pra vocês ficarem aí antenados. Beleza? Nesse capítulo 7, o que que vai acontecer? Ele fala um pouquinho de... Dessa experiência artística do papel. A utilização do papel, certo? Na arte. Então é um recurso que muitos artistas utilizam pra construir suas obras de arte, né? Coloquei uma obra que a artista utiliza, né? O papel, né? Então ela faz uma colagem, isso aí utilizando somente papel, certo? E a gente vai ver algumas experiências, alguns artistas, alguns tipos de recursos, né? Que eles utilizam, alguns tipos de arte. Aí eu coloquei aqui pra vocês essa imagenzinha. Quem nunca viu um livro num cinema, num filme, né? A garrafinha, né? Com a mensagenzinha, que era através disso que ia se levar uma mensagem pra alguém, né? A gente vê muito isso, né? Geralmente, nesses filmes de aventura e tal, geralmente tem mapa do tesouro dentro dessas garrafinhas. Isso, tem. Isso aí. Agora, quem quiser falar, mas não vão falar todo mundo de vez, não. O que vocês colocariam dentro dessa mensagem? Alguém quer falar alguma coisa? Eu percebi na chat. Socorro. Hã? O quê, Tietchan? O que vocês escreveriam, de repente, numa... em uma garrafa assim? Tesouro. Onde está um tesouro, sei lá. Uma mensagem pra alguém? Eu escreveria um enigma para encontrar algo especial. É, um tesouro. Eu ia botar... Eu ia botar a pessoa... É... Que nem a caverna, assim... É... Que tem um monte de armadilha pra conseguir... É... Pra conseguir o tesouro. Tipo o Indiana Jones, que ele tinha que escapar de um monte de armadilha. É, isso aí. Posso te ver o que ele mostra aí? Manguia, Tietchan. Oi, Tietchan. Tietchan, você viu que eu coloquei a mensagem no chat? Tietchan. Fala, Daniel. Em que página vocês estão? Eu tô no capítulo 7. Peraí, então. Sobre o papel. Experiência artística e papel. Beleza, então. É... Aí, depois, eu pergunto assim. Se você utilizar o papel pra fazer alguma obra artística, o que vocês fariam com o papel? Papel pra fazer uma obra artística? Eu desenharia. Mas o que vocês construiriam? Eu faria morigami. Aham, a gente vai chegar aí. Origami. Alguém faria outra coisa? Eu fiz uma coisa de papel que não é muito bem. Eu soube fazer um origami. Porque não é feito só de dobraduras. Mas é de um anime que eu gosto muito. Aí eu fiz. Legal. Vamos lá, então. Então, papel com água e cola. Aí você mexe. Faz um formato com isso. Ah, tia, outra coisa também são aqueles recortes de papel que quando você abre, fica... Tá tudo igualzinho, né? Ah, isso aí. Gente, vai... Eu vou falar algumas técnicas aqui pra vocês. Tá, então... Tia, tira o segundo pontinho, tia. Extermina o segundo pontinho. Ah, essa ideia do papel, então, e tudo mais... Papel veio lá da China. Papel, isso aí. Surge lá na China, né? Há muitos séculos. E só quem tinha contato com o papel era quem tinha... Qual é a página, tia? Qual é a página, tia? Página 74. Aí, eu tô colocando algumas informações a mais, tá, gente? Tem que ir falando características do papel e tal, mas a tia sempre traz informações a mais pra vocês. Tá bom? Página 7, tudo falando sobre papel. Aí a tia tá contando um pouquinho de história pra vocês. Então, o papel vem da China, né? Como vocês falaram aí e tal. E era algo... E todos tinham recurso, era algo caro, muito caro. E era um passadinho. Vamos fechar o áudio. Hoje em dia é baratinho. É. Baratinho, né, Zezé? É tão baratinho não, hein? Então, eles utilizavam aí o papel, o comércio do papel era algo que gerava muito recurso, muita grana. Então, os nobres mesmo que vai ter esse recurso, certo? Hoje, a gente vê, né? É mais fácil de usar, de encontrar e tudo mais. E é questão de reaproveitar esse papel de uma forma sustentável. Você... E aí, ó... Você só é educação infantil, hein? Por favor, hein? Vamos... É você que fez ainda, tia? Hã? Não. É algum engraçadinho. Essa é o que eu cria. Ano passado, a nossa professora de inglês, ela dava aula também pro Infantil 5. Aí, como a gente era quinto ano, ela ficava chamando a gente. A tela. Tava confundindo a gente com o Infantil 5 toda hora. É, mas alguns aqui... Infantil 5! Tá na educação infantil ainda, hein? Né? Todos, não. Falando quem tá com a bobeira aí, tá? Então, quando a gente fala dessa... Dessa utilização de papel, né? Como obra de arte, a gente vê essa liberdade de criação. Que a gente pode utilizar vários recursos, vários tipos de papéis. Então, se a gente for numa papelaria, vai ter tanto tipo de papel, nomes que às vezes a gente até... Viu, né? Igual a tia colocou aí, papel canson, papel de seda, papel camuça. Então, cada um tem uma característica específica, certo? Então, não é só aquele papel A4, aquele papel branco. Certo? Tem vários... Gente, como é que eu descubro quem é o palhacinho? Ô, tia, você pode ou pôr o nome de quem tá colocando, ou você pode bloquear apenas. Tem uma setinha pra... O que eu faço aqui, então? Pra... Você pode ir nas configurações da reunião e botar pra bloquear. Ou é só você ir em View Options. View Options, View Options, aí... View Options. Show the name, View Options, é... Annotate. Ou você pode pôr... Show the name of the annotate. Tá. Vou fazer o seguinte. A tia não entendeu muito não o que vocês estão falando. Mas a tia vai aprender. Pra essa pessoa não assistir mais. Tirar da aula e tudo. É quando a tia for dar uma prova no negócio... Oi, tia. Pelo amor de Deus, hein? Oi. Faz assim, vai em View... View... É esse negócio preto que eu não sei falar inglês. View Options. View Options, isso. Vai lá. Foi? Aqui. Não, não tô achando. Olha só. É aquele negócio verde e preto em cima, eu acho. Tem uma frase escrita em verde? Pois é. Tem uma frase escrita em preto. Aí você clica nele e é esse... Vai aparecer um monte de coisa. É. Vai aparecer o Zoom Hatch, o ReCatch, Annotate. E é esse Annotate aqui que você tem que bloquear. Não. Aí, como ela é host... Tia, como você é host, vai aparecer um negócio assim. Show the name of annotators. Aí você aperta. E quando alguém riscar, vai aparecer o nome da pessoa. Entendeu? Ah, tá. Não, eu fui em Annotate. Aí eu vou em quê? Depois. Não, não é em Annotate, Tietchan. Tietchan. É um... Vai em View Options. Ai, sei lá. View Options. Vai View Options. Aí vai aparecer um monte de coisa. Aí você vê. Quando você vê Show the name of annotators, você aperta. Show the name of annotators. Ai, eu não achei isso não, hein? Beijo. Meu pai. Eu vou continuar dando aula. Próxima aula, vocês podem ter certeza que a tia vai ter aprendido. A tia vai futucar aqui e vai... Para o engraçado, a gente vai parar com essas bobeiras. A gente perde tempo dando... É matéria. Depois fala em dia, não sei. Porque tava com palhaçada. Igual pra escola. Nenhuma turma faz isso, tá? Ninguém. Vamos lá, então, hein? Oi, Tietchan. Oi? Oi? Vamos lá, então. Vamos continuar. Então, a tia faz uma pergunta ali. Você já usou esse... Para se expressar artístico. Alguns colocaram aí. Falaram a questão de dobradura, origami, recorte. Então, a gente pode utilizar esses tipos de papéis para se expressar. Então, aqui é algumas imagens para vocês estarem vendo. Que as pessoas usam o papel como recurso artístico. Olha cada coisa linda. Bem criativa. Então, a gente vê que essa questão lá da colagem é algo antigo, né? Aqui, a Tietchan traz o período da média, né? Que eles construíam as iluminuras. Isso aí se chama iluminuras. Que eram os livros, manuscritos, que os monges faziam, né? Então, aí, eles iam fazer, né? Usar a folha de ouro, né? A pele de cordeiro, né? Todo esse recorte, tudo. Esses livros que eles utilizavam, era no período da Idade Média. Quando eu chego aqui... Vocês já ouviram falar em Pablo Picasso? Quem nunca tinha? Então, o Pablo Picasso foi um artista cubista, né? O cubismo é um movimento artístico, que eles usam as formas, né? Para estar se expressando. A gente tem que tomar a obra dele. Então, esse, ele tem os dois tipos de cubismo. O analítico e o sintético. Então, aí, nesse sintético, o que vai acontecer? O Pablo Picasso, ele não usa só a tinta. Ele usa esses recursos de fora, exterior. Então, ele vai usar papel, anal, todos esses materiais. Igual aí, ó... Hã? Em que país ele é, Pablo Picasso? Ele é espanhol. Pablo Picasso é espanhol. Então, aqui, ó... Ele usa o jornal. Ele vai usar outros tipos de papéis para estar construindo sua composição, certo? Então, a gente vê algo... Então, que não é de agora, né? A questão de usar o papel como um recurso artístico é algo já antigo, certo? É, o nome da obra é um violão. Estão vendo o violão aí? Não. 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 Não, não? Aqui, assim, ó. Tia, eu tô falando de Tia. Tia, onde que se deu o violão? Olha, vocês têm que ter um olhar mais apurado. Um olhar artístico, hein? Sim! Aonde que se deu o violão? Agora eu vi. Agora eu vi o violão. Vamos lá, então, hein? Muito. Vamos continuar. Isso. Esse outro artista aqui, o Henry Matisse, o que vai acontecer? Ele é um grande pintor, só que antes dele morrer já, na última década dele de vida, ele já tá muito doente. Então, ele não consegue mais, né? Toda aquela desenho, ele fica pintando. Vai fazer o quê? Ele vai usar a tesoura como recurso pra fazer isso. Então, como ele faz? Ele pinta a folha, por exemplo. Ele pega essa folha aqui, pinta ela toda, depois vem com a tesoura, recorta. E nem eu te disse... Hã? E nem eu te disse que aquela... Que negócio que vai recortando a folha pra fazer a arte. Não, mas essa daí não é aquela que você faz, agora tudo sai tudo igualzinho. É tipo uma folha normal aqui, ele pinta. Ele faz recorte mesmo e cola. É, é isso aí, um por um. Então, ele vai fazendo isso um por um e depois ele vai alfinetando, vai fazendo essa composição. Então, aí, olha o nome da obra. Folhas. Fez vários tipos de folhas. É, parece algas mesmo, sim. Outra aqui, é essa mulher, ela é uma ilustradora brasileira. Tia, olha a minha alfinetora. Cadê? É, essa Beatriz Milhazes. Olha o que ela faz. Beatriz Milhazes? Caramba! Ela pega... Meu Deus, olha isso aqui, tia, a embalagem. Isso, ela vai pegar a embalagem, tibom, várias aí misturada e vai construir as imagens. Realmente, gente, as imagens dela, olha as cores, muito forte e circulares. Core, tá vendo aqui? É, forma circulares ela vai fazendo ali, construindo, olha que maneiro. Certo? Oi Minha obra de arte Dá pra ver? Calma aí Cadê, Daniel? Tô vendo nada, Daniel O que você desenhou? Nada, deixa É porque você não pintou, você colocou só no lápis Aí não dá pra ver direito Você escreveu o quê? Tem que passar a caneta Próxima aula eu mostro Então tá, acaba aí e mostra Aí, gente Daniel falou lá no início da aula No origami Né? Geralmente Geralmente o origami eu vou fazer o quê? O quê? Dobrar o papel, né? O origami A gente dobra o papel O kirigami você corta o papel Mas o origami você só dobra Não pode colar, não pode fazer nada É só dobrar Isso aí Isso aí Isso aí O kirigami eu posso recortar Eu posso, né? Recortar Posso dobrar No origami, né? Que vocês Já fizeram, né? E tudo mais Só dobra Então sai cada coisa linda Oi Fala Beleza? Aí é que Tia trouxe um Que tá até no livro de vocês Que são imagens de Quando eu falo arte contemporânea, gente É atual É a atualidade Então Tia Uma vez na minha escola Eu tava tendo aula de robótica Aí Eu achei na mesa Um origami de dragão É? Gente, origami não é uma coisa fácil de fazer, tá? Nossa Eu já tentei fazer, mas eu não sei, não É É muito difícil É Coordenar Tem que ser fácil Você fazer o tisuru Ô, tia Ô, tia Ah, tisuru Ô, tia Às vezes Só tem como fazer o origami Quando vê vídeo que eu tô fazendo É, isso aí Eu nem sei Ô, tia Ô, tia Eu nem sei como eles têm criatividade Pra eu conseguir criar esse negócio Ô, tia Eles não viam O que você vai vendo passo a passo Ô, Gabriel Todos os origamis que existem Na maioria Foi Foi inventada Muitos anos atrás Lá Lá no No Japão Eu fiz um dragão No Japão Já fez um dragão, Daniel? Hã? Já fez um dragão? Eu tô falando aqui Eu tô falando Ô, tia É excelente Tem gente que olha pra uma folha de papel Aí vê um dragão É, tem gente que é criativa, né? Pega, pegou e fez Oi Ô, tia Fala, um de cada vez Você quer fazer um balão de papel E um tisuru Legal Tisuru Ó, vamos continuar aqui Aqui, então, ó Aqui, então, ó Reste de arte Na arte contemporânea Na atualidade Olha essa artista holandesa Olha o que ela faz Ela pega miniaturas Ela reproduz, desculpa Miniaturas de arquitetura Então, ó Ela usa, né? Dobra Ela recorta Né? E constrói De miniatura De arquitetura Então, o que ela vai construir? Prédio Edifício Cidades Olha outra imagem Tudo com papel, tá, gente? Ó que massa Tia Tia Só recorte, não é, tia? Tia Recorte Olha aqui Ô, tia Essa minha imagem Tá em alguma página? Ô, tia Como assim? Eu tirei da internet Essa imagem Você tá passando Tá no livro? Peraí Ô, tia Tem lá na página Tia, posso falar? Tia Fala de novo, tia Travou Desculpa Tá na página 79 Eu tinha um livro Ou tenho Que 79 É, Gabriel 79 E tem esses negócios montados É? Aham Pensa a criatividade, gente A paciência E tudo Pra gosto desse Cheio de detalhes Se a gente olhar É igualzinho Uma arquitetura Um edifício Casa, né? Ó Olha aqui Esse outro Né? Aqui Olha aqui Minha noite Estrelada A minha Corrível Corrível A minha noite Estrelada O meu Eu mandei No e-mail Na escola Eu nem sei onde É que dá mais A pude Vamos continuar Aqui então Depois Eu tenho 10 minutos Pra acabar Vamos lá Rapidinho Ó Olha essas daqui Que Tá na página 79 É uma artista Brasileira O nome dela Se chama Cacá É Cacã Mas ela é mais conhecida Como Cacá Bicalho Ela geralmente Pega o papel Preto E faz Cenas Do cotidiano Milésimo Pequenininho Demais Isso aí Eu coloquei Pra vocês Estarem vendo Como é pequeno Lápis Olha o tamanho Do menino Lápis Que ela faz Olha a outra Aqui Olha Talvez Dê um lápis Daqueles Tipo Meio que Partido ao meio É porque Fizeram uma montagem Pra vocês Entenderem Na página 79 Também tem Uma imagem Dela Do lápis Com a imagem Da obra dela É milimetricamente Realizado Milimetricamente Calculado Mais ou menos Isso Daniel Olha Olha aí Então ela vai Fazendo Já fez Exposição Tudo isso Tá gente Com essas obras De papel Preto Olha aqui Que massa Então ela geralmente Usa papel Preto Isso Geralmente Porque o papel Vai destacar Nas superfícies Claras Né E vai fazer Isso tudo Cenas do cotidiano É Pessoas Crianças Brincando Né Tudo mais Vai mostrar isso Olha aí Pensa pra recortar Isso Nossa Se eu não consigo Nem fazer um grande Que é geral Pequeno É porque É muito detalhe Né A tesoura dela É uma formiga A tesoura dela Como? É um inquilete Deve ser De tamanho De uma formiga É porque O que é isso aí Eu acho que ela Tem a armadura Eu acho que ela Tem a armadura Do homem formiga Só pode Isso daí É pequenininho Tá? Muito pequeno Porque ela Então é muito detalhezinho Essa pra recortar Tal Então isso aí É um exemplo É Do papel Né Utilizado Né Por essa artista Pra construir Suas obras de arte Muito interessante Né Às vezes a gente Conhece coisas Né Começa a ver coisas Assim que a gente Nunca achava Que uma pessoa Ia criar isso Né É Impressionante São coisas Assim que a gente Nunca passava Pela cabeça Da gente Meu Deus A mulher vai Fazer isso O artista Vai fazer isso São coisas Interessantes Beleza Então O que é esse? Esse é o capítulo 7 do livro De vocês A tia Não vai Passar Atividade Ah Agora sim Daniel Agora eu vi Show Olha a minha noite Estrelada Tia Olha a minha noite Estrelada Deixa eu ver Se eu tô Aparecida Deixa eu tirar O filtro Tira Isso Agora apareceu Agora apareceu Um show Show de bola Isso aí São de parabéns Ei gente Então basicamente É o seguinte A tia não vai Passar dever Para vocês A tia vai Deixar vocês Aproveitar Uma semana De descanso Acordando Meio dia Sem ter Nada Para fazer Só assistir Série Jogar Sabendo Tia Série Sério Sério Eu to Esperando Eu to Eu ser Recompensado Pelo Meu trabalho Duro Esforço Pode ter muito tempo que eu quero ser recompensado Tô trabalhando duro aqui Então, vocês vão fazer o seguinte Não tem atividade e tal Vou voltar, a tia propõe Fala pra tia Nada, não? Então Fala pra mim Não, peraí Eu tinha a minha primeira obra da noite estrelada Ficou um caos Sabe quanto tempo Sabe quanto tempo Eu tive que ficar pra fazer isso daqui? Meia hora Meia hora Rápido Tia, eu fiz a minha obra estrelada em 4 minutos Fez muito tarde, hein, Daniel? 30 minutos, hein? Tia, a minha foi 4 minutos Vixe Desculpa, mostra a sua Você fez milagre, então Tia, olha só Mas ficou horrível Acabei Demorei meia hora e ficou horrível Eu fiquei o dia inteiro fazendo O meu demorei meia hora, mais ou menos E eu ainda tava em calma e discorde Letícia, você tá fazendo o que aí? Eu fiz um negocinho Eu já tentei fazer esse negócio Mas eu nunca consegui É, não é tão fácil não Tia Olha aqui Eu que fiz Assim, tá fechado Aí abre Aí abre assim Ah, que lindo Oi Então, Galo É o seguinte Oi Oi Peraí, deixa eu só procurar aqui Tem uma dobradura É de um filme que eu gosto Eu quero muito fazer Só que vai demorar, tipo Deve demorar uma semana Só pra fazer esse treino Que é muito difícil Você tenta Aí a gente vai ter as férias Quando voltar a próxima aula Você mostra pra tia, tá? Tia Vou tentar, mas Vai ser difícil Tia, olha aqui Fala, Daniel Sabe a galinha da Angola? Ah Galinha da Angola? Então, se for autônico Ou uma galinha da Angola? Ai, Daniel É arte abstrata É Não, tá uma mão É uma Ah, aquela dos pontinhos? Deixa eu pegar ali Deixa eu pegar ali Deixa eu pegar ali Isso aí Uma mão Uma mão Uma arte É Isso aí Peraí Deixa eu colocar minha assinatura aqui A minha assinatura é muito legal Então, deixa eu te falar um negocinho aqui Só antes da gente acabar, tá? Então, ó As notas já estão lá no alunos book Não vai estar somada as notas, tá? Tem a V1, a V2, a V3, a V4 Se você Tia, eu tô pintando aqui fácil Lindo Isso aí Eu só não sabia se você queria que a gente terminasse Por isso que eu não terminei de pintar Ah Para Ficou tão bonito Tia, tia, eu achei Peraí Ficou tão lindo, já disse Isso aí Eu tava sem coletividade Tia, deixa eu compartilhar a tela rapidinho Só para eu te mostrar Não, mostra para a tia ver Tia Não, peraí Tia, eu vi um origami que parece Para você Mostra aí, para a tia ver Ai, que lindo Beijo Tia Fala Peraí Fala mais coisa Mais coisinhas É, então Enquanto você vai acabando A tia vai falando aqui Então É o seguinte Só olhar lá Tá? A V1, a V2, a V3, a V4 Tem as notas tudo certinhas Se tiver dúvida No privado Manda mensagem para a tia Tia, eu tô com dúvida nisso Se lá na V4 Não tem nada É porque não fez o SAS Tá? Vai abrir de novo não Que a tia deixou Com a mana Então Quem não fez no SAS Não fez Mas a Maria Tirou a nota Ficou com nota boa Tá? Depois vocês vão olhar Aqui É, tia Deixa eu mostrar A minha arte de pontinho Peraí Eu fiz uma arte de pontinho Quem é que tá falando? É Isa? Eu, Ana Que arte de pontinho Isa, falou o quê? Eu perguntei Se eu posso compartilhar Pra te mostrar A dobradura Que eu quero fazer Mostra aí Ela Tem como mostrar assim Não? Não Porque já é três e meia Isa Já estamos acabando Na aula já Acaba agora Entendeu? Próxima aula você me mostra A tia Que a tia deixa você compartilhar Tá bom? Vamos lá Vamos lá Tchau Então Nossa, Jardim Tchau pra você também Tá? Tchau Eu vou comendo Boas férias Fica com Deus Tchau, tia Obrigada Dispansa Cadê, Daniel? Levanta aí Depois eu te mando Lá no privado É que Ah, me manda no privado Isso, Elô Isso aí Eu tô pintando Tinho no papel Por quê? Por causa que eu tô tentando Fazer um origami de raposa Aí como Tinha Na chave lá Eu peguei Tinta, um estilete E comecei a pintar Isso aí Nas férias aí Vocês inventam Bastante arte Pintam Recordam Fica para Vamos usar a criatividade Tá? Beijos Tchau, tia Fiquem com Deus Tchau Boas férias Tchau Tchau Beijo Tchau Tchau, tia Tchau 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 Obrigado.